No Taraba Esporte de sábado, a gente conseguiu mostrar só um pouquinho do encontro de ex-jogadores do Londrina no VGD. E hoje, você confere a reportagem completa elaborada pelo Fernando Brevillere e pelo Flávio Garcia. Só de ex-jogadores eram mais de 40 e eles vieram de todos os cantos do país. Abraços e brincadeiras num clima de muita descontração. Ídolos não só do Tubarão, mas do futebol brasileiro. O Ponta Natal, que chegou à seleção brasileira, defendeu o Cruzeiro, que em 66, venceu nada mais, nada menos, que o Santos de Pelé. Muitos torcedores não acreditam. Mesmo as pessoas do grupo, tem pessoas que não acreditam até hoje o que aconteceu. Nós não tínhamos responsabilidade, nós não éramos obrigados a ganhar o jogo. Quando terminou os dois jogos, eu parei para pensar, eu disse, eu estou pensando, será que nós ganhamos mesmo? Nós já estamos sonhando. Leocádio também ponta. Função que nem existe mais no futebol moderno, passou pelo Coritiba, onde conquistou vários títulos paranaenses e pelo Palmeiras, nos tempos da chamada academia. Para jogar no time do Palmeiras não era fácil. Primeiro da Guia, Dudu, Djalma Santos, Djalma Dia, Ferrari, era o Servilho, o Rinaldo que jogou comigo no Curitiba, ponto esquerdo, o Gil do ponto esquerdo. Era uma baita de uma máquina, era uma academia. No Curitiba eu joguei quatro anos, daí fui campeão direto e todo, nós também tínhamos uma equipe muito boa. O palco do encontro, Vitorino Gonçalves Dias, porque com fraternização de ex-jogador, tem que ter futebol, bagunça no vestiário e homenagens em campo. A entrada no gramado, de uniforme e bola na mão. O ex-jogador Paraná, que entrou para a história do Tubarão por marcar o primeiro gol no estádio do Café, comandou a oração, lembrando as vítimas da tragédia na Colômbia. E o pessoal da Chape, né? Que também nós temos que prestar homenagem para eles. Bola rolando. Elegância, fineza no toque, mas a agilidade já não é aquela dos bons tempos. Mas artilheiro de verdade não perde o jeito. O centroavante Brandão, autor de um gol antológico na vitória do Leque contra o Vasco, na época conquista da Taça de Prata, deixou o dele. Na frente do gol a gente tem aquela maior tranquilidade, né? Apesar que na hora que eu fiz o gol estava bem ainda, mas no decorrer da partida o cansaço foi surgindo, a oportunidade de fazer gol surgiu, mas a perna não estava aguentando mais. E foi muita disposição para os dois lados, debaixo de uma chuva fina. Mas o empate só saiu mesmo no finalzinho, com o Bosco. Desde que eu saí para eles jogarem futebol, eu estou me cuidando. Então eu vim preparado para jogar esse jogo aqui. E essa confraternização que reuniu os ex-jogadores e ídolos do Londrina Esporte Clube, o que vale não é o placar, e sim a disposição e a confraternização entre eles. Eu vim aqui com muita satisfação fazer essa confraternização aqui, nessa cidade que eu fui duas vezes campeões, meus filhos nasceram aqui. Então, é muito emocionante. Muito obrigado pelo apoio e pelo acontecimento, é sensacional. A alegria é muito grande porque a gente vê a irmandade que existe nesse grupo e é por isso que isso acontece, porque eles estão aqui, sentem essa necessidade e não é difícil quando acontece assim, né?